Olha aqui, estou cozido no fogo, já está quase pronto, acabei de colocar agora essas verduras mais molinhas, né, que tem que ser por último. Está aqui cozinhando agora. Vou escorrer o arroz, que já está pronto. Minhas convidadas estão aqui esperando. Minha convidada Geovana, minha sobrinha e Júlia, que está lá na sala. Vem almoçar aqui hoje comigo. E olha aí, cozido, né, Geo? Você gosta, mãe? Aí, ó. Já se encontra prontinha, só que olha o que aconteceu com a abóbora, gente. Que pena, a abóbora é muito molinha. Agora eu vou jogar nessa panela aqui e vou mexer o pirão com caldo. Já mudei de panela, deu um trabalhinho, mas olha aí. Olha o pirão, olha o pirão, olha a titia me ajudando. Agora estamos aqui já almoçando. Está boa, Geovana? Ótimo. Ah, não, mas com celular? Está bom, Geovana? Está ótimo. Oba, todo mundo comendo. Júlia. Minhas convidadas aqui, a Júlia e a Geovana. Do almoço, vamos ver o que é que vem aqui agora. Um bom sorvete. Eita. Aqui, ó. Cookies creme. Cookies creme. Cookies. Vamos, de sorvete cookies. Bom de peso, né? Bem baratinho aqui, né? Delícia. Delícia. Então, gente, esse foi meu vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Bye. Tchau com minha sobrinha, Giovana. Tchau. 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 Tchau.